Ele vai ficar aqui, Enigma Terra de Nostradamus. Vamos pra lá. Enigma Terra de Nostradamus. Aceitou. E ele está aqui em baixo. Esse aqui foi simples. Segundo o Enigma, já está no nosso banco de dados também. Ele vai estar aqui, nesse lado, nessa torre aqui do lado, que é de onde a gente está. Deixa eu tentar marcar aí. Vamos pra lá. Aqui o segundo e o último já consta no banco de dados também. Esse aqui foi simples, até foi bem rápido. Enigma Terra, mais um, completado, hein?